Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Galaxy A55 versus o Moto G55. Eu sei que são celulares diferentes, mas só um dos dois é que compensa e a gente vem atrás de custo-benefício, então vamos lá. Vamos começar comparando aqui o design, né? E o Galaxy A55, ele se destaca bastante, porque aqui a gente tem uma traseira espelhada, ele já é um celular de vidro, um negócio chique, né? E ó, nós temos aqui um conjunto triplo de câmeras traseiras. Nas laterais, ele também é um material um pouquinho mais reforçado. Já o nosso Motorola, ele é um celular fosco, de couro. O couro também é chique, vamos combinar? E a maioria das pessoas não tem celulares assim, então ele se destaca um pouquinho com o material mais diferente. E nós temos duas câmeras traseiras. Mas comenta, qual dos dois que na sua opinião é mais bonito? Dando uma volta aqui por eles, nós já temos mais uma diferença. O nosso Motorola, ele tem a impressão de digital na lateral da nossa tela, no botão power. Então, o mesmo botão que você clica para acender a sua tela, é o mesmo botão que você desbloqueia ela. Acaba sendo bem prático. Porém, o A55 tem uma tecnologia que nós encontramos em tops de linha, que é a impressão de digital na tela, que com certeza é uma tecnologia muito mais premium e muito mais top do que a impressão de digital no botão power, né? Aqui nós temos os botõezinhos de volume. Em cima, microfones. Nós temos a entrada, a gavetinha para a gente colocar o chip no A55 aqui em cima. No Motorola é aqui do lado, porém as duas gavetinhas de chip são iguais. Você pode colocar dois chips ou um chip e um cartão de memória, a mesma coisa. Aqui na parte de cima também dos dois, a gente tem saídas de som camufladas, né? Elas ficam em cima da câmera de selfie, uma saída de som. E aqui na parte de baixo, nós temos outra saída de som nos dois. Então, a gente tem aquele áudio 360, aquela qualidade sonora top demais. Além disso, nós temos as entradas para carregar, que são USB-C, microfones e entrada para fone de ouvido só no Moto G55. O Galaxy A55 não tem, porém ele vem com uma coisa que é melhor, que é a proteção contra a água, né? Ele vem com o IP67, uma das mais altas proteções, né? Ele é totalmente resistente à água. Você pode tirar foto, gravar vídeo, tudo embaixo d'água. Já o Motorola não, se você molhar, não há arroz que resolva seus problemas, né? Bom, aqui nas nossas telas, além da diferença da impressão de digital, a gente tem a diferença do tamanho e da tecnologia. A tela do nosso Samsung, ela é de 6.6 polegadas. Do Motorola é de 6.49, então a do Motorola é um pouquinho menor, mas não é uma diferença muito grande. O que muda mesmo é a tecnologia. A tela do Motorola é LCD. A tela do Samsung é Super AMOLED. Pra galera que já é inscrita no canal, já tá ligada qual é a diferença entre essas duas telas. Mas, pra quem ainda não sabe, eu vou explicar. A tela LCD é uma tecnologia mais simples, mais barata. Nós não temos a melhor qualidade de imagem, muito pelo contrário. Ele perde de lavada em qualidade de imagem, comparando com a tela Super AMOLED, né? Nós temos uma tela simples aqui. Agora, a tela Super AMOLED já é outra história, né? Nós temos a melhor qualidade de imagem. Inclusive, eu tenho aqui o iPhone 15, né? Que é um top de linha, que tem a mesma qualidade de imagem do Galaxy A55. Então, ele se destaca muito com a sua super tela. Além disso, o que importa também é a velocidade da tela. E apesar do Motorola não ter uma tela com qualidade de imagem mais top, ele também vai ter uma tela rápida, tá? As duas têm a mesma velocidade, com taxa de atualização de 120 Hz. Então, a velocidade é a mesma. Só o que muda é a qualidade da imagem. Mas, a gente tem que analisar tudo pensando no preço. E hoje em dia, os dois estão na mesma faixa, tá? O Motorola custando cerca de R$1.750,00. E o nosso Samsung cerca de R$1.750,00 a R$1.800,00. Então, na mesma faixa de preço. Até agora, o Samsung se destacou mais. Porque nós temos uma das melhores telas e ela é completa em tudo. Com impressão de digital na tela também. Ele também já é de vidro e já tem proteção contra água. Então, em alguns fatores, ele já se saiu bem melhor. Só que eu vou fazer o seguinte. Pra galera que já tá curiosa, eu vou deixar os links aí na descrição do mesmo lugar que eu comprei os meus. Pra você também poder pagar barato no seu quando você for comprar, tá? Agora, bora lá ver a questão da potência de processador. Que também é super importante. A gente tem que ter um celular potente, né? Ó, eu abri o Call of Duty. Que é um dos jogos mais pesados. Primeiro no A55. E ó, aqui a gente joga com tudo no máximo. E a qualidade de imagem que a gente tem aqui, meu bem, é uma das melhores. Então, são vários pontos positivos pro A55, né? Porque na hora de jogar, não é só a potência de processador. E mesmo que fosse só a potência, ele também ia ser melhor. Porque ele é mais potente do que o Moto G55. Mas, vamos jogar aqui pra gente analisar. E, gente, a qualidade de imagem de uma tela Super AMOLED, ela é absurda, tá? Depois que a gente tem uma tela assim, a gente não quer voltar pra trás mais, não. Não quer mais saber de tela LCD, nem de tela TFT LCD. Então, bora lá. Ih, tá querendo que eu atualize o meu celular. Bom, o processador que a gente tem aqui, ele é da própria Samsung. O Exxon's 1480. E, gente, todos os jogos vai rodar liso. E qualquer tipo de jogo com qualidades máximas. O A55, ele não é um top de linha, mas ele se destaca muito pelo seu custo-benefício. Porque, você já imaginou um celular de R$1.800,00 que a gente simplesmente joga qualquer jogo no máximo? Qualquer jogo? Esse daqui é um dos jogos mais pesados. Você imagina com um jogo mais leve? A qualidade vai ser absurda pra qualquer coisa que você for fazer. Se você for usar pra trabalho, pra redes sociais. Porque nós temos uma potência muito grande. Ó, eu abri aqui o mesmo jogo aqui no nosso Motorola. E aqui a gente já não vai jogar com tudo no máximo. A qualidade gráfica vai ser alta e taxa de quadros máxima. Porém, nós não temos nem opção muito alta em qualidade gráfica. Porque nós não temos uma tela com a mesma qualidade de imagem do nosso Samsung, né? Vamos combinar? Então, são qualidades que nem vão aparecer disponíveis aqui no nosso Motorola. Pela tela e pela potência de processador. Que é quase a metade da potência do A55. E custando o mesmo preço, ele perde de lavada, né? O processador que a gente tem aqui é da MediaTek. O Dimensity 7025. Gente, o modelo anterior a ele, que é o Moto G54, vem com o Dimensity 7020. Que é uma diferença isso aqui. Sendo que a gente tá com uma diferença de dobro do preço comparando com o modelo anterior. O modelo anterior tá sendo vendido por R$900. Esse aqui por R$1.800. Sendo que a gente tem praticamente a mesma potência de processador. E, gente, vocês me perguntam. É um processador bom? É bom. Vai rodar liso qualquer jogo também. Só que não é um custo-benefício. Se você comprar, você tem uma opção aí muito mais barata que é o modelo anterior com a mesma potência. Então, não faz o menor sentido. Mas não é só isso que importa. A gente também quer ver foto. E a gente quer foto boa no nosso próximo celular. Então, bora lá ver. Bom, a câmera padrão do Moto G55, ela é de 50 megapixels. E do Samsung também. Só que nós temos a diferença dos sensores. Por isso que elas, obviamente, não estão iguais. O A55, ele tem o mesmo sensor das câmeras dos iPhones na nossa câmera padrão. Então, o negócio aqui não tá pra brincadeira, né, minha gente? Nós temos também lente grande-angular nos dois. Uma de 8 megapixels no nosso Motorola. Uma grande-angular de 13 no Samsung. Nós temos mais uma no Samsung, que é uma lente macro com 5. E a câmera de selfie de 32 megapixels no Samsung e 16 no Motorola. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Comentem aí, porque eu quero saber a sua opinião. E eu sou do time A55, porque o custo-benefício tá absurdo. Tá muito maior, né? Porém, a bateria, ela é a mesma nos dois. De 5.000 mAh, baterias grandes que vão durar o dia inteiro. Comentei o que vocês acharam. Quero saber a sua opinião. Como vocês puderam ver, eu vou de A55. Eu acho que você também vai, né? Comentei o que vocês acharam. Deixa o likezão. E ó, os links mais baratos estão aí na descrição.